O time da... foi Santos e quem o último mapa? Santos e... Elevate. Elevate, jogou muito bem. Se tem uma chance de ganhar da Braavos, é nesse mapa. Lógico que tem chance, tem time, jogos disputadíssimos, mas precisa aproveitar o mapa de sua escolha que vai começar, Jô. Criar tudo ou nada agora pro time da Santos. Finalmente começamos aqui, 0x0 no placar. Turtle Wood, Kai, Jota e o Kaique contra o Santos de Volteira, Bob Ziquiês, Cassim e o Malby. 0x0, Vertigo em campo. Acabamos de ver a Vertigo e a veremos novamente. Kai, marcando o corredor, vai vir o Cassim pra cima dele. Elimina. Contra dois, hein? Vai ser Volteira. Cobrado, o Kai foi guloso. Na verdade não tinha nem muito como ele sair dali, né? E o Jota, melhor ainda pra ele. Porém, o Santos trabalha com dois caras no Bombe Site da A e a C4 corre pro Bombe Site da B. Vamos ali disputar retakes, como sempre vemos aqui no mapa da Vertigo. Miras cruzadas aqui, hein, rapaziada. A equipe da Braavos tem que ser inteligente e dividir os jogadores, né? Porém, todos pro mesmo lado. Facilita a defesa de bombe pra equipe Santos. E olha, BTT, que round abafado da equipe da Braavos. Pontaço da equipe no retake. E um a zero é do lado contra-terrorista. É, com belas balas do Woody, né? Conseguiu dois jogadores atropelando ele ali. Distribui duas balas bonitas. O time da Santos fez um fake na rampa. Dois amarela, três B na calma. Acabou dando certo. Perderam no After Plant. Belo round do time da Braavos. Belo retake. A equipe do Santos comprou só uma AK, hein, BTT? Ou vai comprar o resto? Já comprou outra, dropou. Três Eagles e duas AKs. Então tá, perfeito, perfeito. Rapaziada do chat, temos aí torcidas? Como é que é a pegada aí? Alguém tem aí uma intenção? O que vocês estão achando, rapaziada? O que vai dar aí? É Braavos? É Santos? Como tá o coraçãozinho do torcedor? E o Malby queimou, hein? O Tartar já escutou, já pegou a informação. Queimou duas vezes. Vai ser incinerado? Ainda não. E vem a Bang, claro, pra se certificar. Infelizmente o Malby ali de Cócoras. Agachadinho. E o Tartaruga tartarugando o seu oponente de MP9. Kaique. Aquela posição ali é boa pro roteiro, hein? Pode dar que ele quer outra, bonito. Cacim. O Tartar mantém a posição. Tá esperando que alguém avance. Ele, claro, ele não vai titubear. Vou entregar uma kill de bobeira. Peixão, peixão. Tem mais surgida do Santos ou mais surgida da Braavos aqui? Eu acho que tá mais dividido. O jogo anterior tinha muita gente do Santos. Como é que tá agora, velho? É Santos? É Braavos? Vocês que falem aí, cara. Não sei não, hein? Cadê os caras da Braavos aí? Só tem o dozinho? Cadê o resto? Ih, o pessoal do Santos foi um forte rapaziada. O pessoal do Santos aí. Não larga o time não. E temos o Jota. Escapou a segunda eliminação. E o Kays ainda consegue a double kill. Porém, tem dois caras nas costinhas já, né? Infelizmente o Kays foi aí sobrecarregado. 2x0 pra equipe da Braavos. Que, por enquanto, é o PTT. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Round forçado da Santos. Conseguiram tirar três armas, né? Não armaram a bomba. Já faz falta pra esse round. Poderia ser outro forçado, outro armado. Braavos bem. Por enquanto, 2x0. Jogo tranquilo com a Braavos. E não temos uma armada ainda do Santos, hein, BTT. É, vou tentar fazer ali quatro pistolinhas, quatro Eagle. O time da Braavos é muito forte contra a pistola, né? Eles não costumam errar tanto. Vamos ver se o time do Santos consegue tirar pelo menos umas duas, três armas aí. 2x0. Temos ali três MP9s ainda. E o Jota com a AK-47. Turtle. Maroto. O Turtle é esse. O Kai também ali. E o Turtle são jogadores que gostam de deixar sem vergonha isso, hein? Malbi. Queota. Rose voar. Atira o sinalizador pra esplanar que hoje é guerra. O Kai insiste. HEzinha. Capturou? Não capturou. Se ele joga um pouquinho antes, eu acho que teria dado o melhor. E o Kaique recupera a arma do amiguinho. Pegou uma MP9, claro. Melhor, né? Se prevenir do que remediar. Já diria a minha avó. Ai. Puf. Receba. Rose voar. Ele vai querer pegar mais uma kill, hein? O Kaije. BTT. Esse round pistol que a gente costuma ver. As coisas acontecerem. Olha que vacilo da equipe da Braavos, hein? O Jota tem uma K. Foi um vacilo. Acho que o jogador que morreu da B não sabia de onde. O tiro e não conseguiu avisar. Porque quando você tomou só um tiro, você nem ouviu o barulho da arma, né? Então, por conta disso, acho que o Kai ali, né? Que já foi dar o backup de lado. Aí facilitou pro Volteira. Receba, rapaz. É do equipe do Santos aí, ó. Santos sempre Santos. Dentro ou fora da Alçapão. Garantiram em um ponto das entranhas, né? Aplicaram o V de Vingança. V de Vendetta. O Case ali explodiu na C4. Tudo bem. Sem problema algum. O que importa é que é o ponto. E foi um pontaço, né? Digno de Santos. 2 a 1, BTT. O jogo começou a ir pra lá e pra cá, hein? É, e tiraram da cartola esse round. Quero um eaglezinho ali pra tirar poucas armas, né? Sem colete, sem nada pra jogar. O time da Braavos tentou fazer uma avançada. Acabou eliminando um, dois jogadores ali no início. Mas o marotinho do nosso amigo, Volteira, foi no meio ali. Conseguiu marotar e pegar um jogador de costas e um de lado. Belo round da Santos. Um round que era muito difícil. Eles ganharam e conseguiram encaixar o round. Belo round. Um excelente round. É, senhor BTT. A gente tá com... Tá com loss o guerreiro ali, viu? Tá oscilando o dia inteiro. Sobe e desce. Desce, sobe. Sobe e desce. É, se tá oscilando o dia inteiro... Infelizmente aí o jogador vai ter muita escolha, né? Ele vai ter que... Vai ter que pôr o abraço assim mesmo, BTT. Se tá o dia todo, né? Então quer dizer que... Não, estabilizou, né? Vai ter que ser no sacrifício aí, BTT. Sim. E jogar com loss é muito ruim. É muito ruim. Não sei o que a regra diz, né? A gente poderia ver com os admins do torneio. Mas aí, ó. Deixa o time do pause técnico rolar. Se precisar de mais, eu pauso. Voltou. Tá mais tranquilo. Vambora. Oi? Será que foi? Gol. Então vai, então vai. Tranquilo. Vamos lá. Vai ser pro jogo, BTT. Pro game. Vamos lá. Bom, a equipe da Bravos... Ah, ainda tem um armado. É, um armado aí. O Kaique é o cara que tem o... O menor poder bélico. Mas também nem é tão ruim assim. Porque se for pensar, MP9 hoje em dia tem muito forte. Começou os pauses. Nem fala, senhor Bob. O pessoal aqui gosta, viu? Vai lá. Temos o Jota. Cego. Na última bala ali, o Jotinho. Achei que nem uma kill ele pegaria. Acabou pegando uma ali de reverse gauge. Trivelada. Bala com curva. 2x1, Bob Z. Recarrega sua AK-47. O Kaique fez sua parte. O Jota também. Cada um pegou uma kill. É, o Santos tem muito tempo ainda para voltar, para ir para frente, para ir para trás. Para pensar o jogo, cadenciar. E vem o Turtle para dominar regiões. E buscar informações também. O Kayque está bem esperto ali de Alpro ou não está esperto? O Malbic estava ligeiro, né? Deve ter ferido um bom cover. O Kai avança e rasga o Bob Z. Foi um pouco puloso. Tentou essa kill ali contra o Kays. O time da Braavos tentou surpreender. E foi surpreendida. Senhor Batata, 2x2. O jogo já foi empatado pela equipe Santista. É, no 3x3, a Braavos fez algo que eu gosto muito de fazer, né? Eles foram tentar limpar a rampa e foram os três juntos. Perderam os três juntos. Pelo menos jogaram juntos. O time da Santos deu mais sorte ganhando a mira e acabou trazendo o round. Mas foi uma bela situação de jogo. Jogou bem jogado pelos dois lados. E a Heizinho que no meio, Malbic, aproveita. A gente perdeu o que é um roundzinho, né? Aquele roundzinho larápio, sem muitos... Sem capacete, sem colete, BTT. Roundzinho sem camisa. Nem deu tempo para começar direito. E o ponto e a virada da equipe do Santos. E o Santos começou já. Guerreiro e BTT. Começou, e começou bem, né? 2x0, Braavos. Já conseguiram achar aquele round de eagle. Seca, seca, seca. E ganharam com facilidade. Graças a um erro estratégico e tático da Braavos, né? E já conseguiram fazer dois rounds seguidos. Está bem na partida. Começo de partida. Forçando a área de novo. 3x2. Volteira chegou capotando o Uno. Com aquela escadinha em cima. E o Kai não deixou barato. As kills acontecem. Trocas honestas. Hum, trocas brilhantes. Que jogo errado, BTT. Os dois times são muito mirudos. Então, os dois times gostam, né? Dessa trocação no cara a cara. Sem chamar em box. 1 minuto e 10. Turtle de M4 Hall. Vem uma albe. Vai ser na dele. No 1 para 1. Fechou a mão e gritou. Só se for para acertar seu queixo. Uma albe. Case. HEzinha. Aliás, molotov que está de lado. Queimou o Turtle. Hum, o Case é o alpe, né? Um alpe que vai ter que ser... Ai! Que isso, BTT? Aí o Case, se ele conseguisse fazer essa jogada, BTT. Aí eu ia pedir para o cara... Eu ia pedir para o cara ir namoro. Ia casar com o Case. Porque não é possível que ia conseguir um negócio desse. Se precipitou um pouquinho, né? E a Brabos conseguiu trazer esse round dificílimo. 4 x 2. O pessoal já estava em normal bombe. Perderam 2 x 1 ali na trocação contra o Kai. Que trouxe o round para 2 x 2. O round estava na mão da Santos, né? Faltou mais um jogador ali para dar essa trade no Kai. Só foram dois para o bombe. Um ficou para o fundo. O outro acho que na rampa, olhando costas. E vemos o Kaiqueira ali, soltinho, soltinho. Molotov de lá, Molotov de cá. HE para a empilhadeira. Não deu muito dano no Volteira, não. Foi mais para assustar mesmo, para dominar espaços. Para empurrar o oponente. 3x3. E vem o Maob ali. Turton, sempre nessa posição o Turton, né, cara? Turton tem que ficar atento. Porque, assim, se eu sei que ele sempre, entre aspas, joga por ali. Fica ligeiro, rapaz. Turton sempre pode tomar de vez em quando um varadaço e ser oprimido. Jota. Consumir smoke um minuto. O time do Santos agora joga um pouco mais lento. E a Molotov do Wood. Capita. Queimou o Bob Z. Queimou o Bob Z. Foi queimado por ali. Temos a bang do Kai. Para o Turton dar aquela olhadinha. Para não deixar para a última hora também. Para ser, né, quem sabe uma explosão. Para cima dele. Que isso atrapalharia a sua defesa. Turton firme na mira. Case com a AWP de novo. O bom que o Santos, né, BTT, consegue fazer os armados aí, pelo menos, né? Eles não quebraram ainda. Tem sempre uma graninha no bolso. Tem. E a Bravos deixou o meio livre, livre, livre desde o começo do round. Gente, desde o começo do jogo quase, BTT. Não lembro de alguma defesa da Bravos. Temos o Kaique rasgando de MP9. Esperto. Aplicando um felpezinho. Que isso foi muito bem para ajudar o seu copeiro de equipe. Errou o disparo. 3 contra 3. Cervato fez um fake click. Ai, ai, ai. Faltou pouco tempo. Ah, e a C4 caiu. A C4 caiu. Não tem como pegar. Ai, BTT. Ataca, Massacra. Impõe o seu valor porque a Bravos foi aguerrida e soube trabalhar com o tempo, BTT. Não sei se foi por querer ou sem querer, mas na questão de... Na situação de pouco tempo, soube fazer uma boa releitura, né? Sim, mas acho que o erro maior aí foi do time do Santos, né? Quando fica muito próximo de você chegar no final do round sem armar a bomba, porque você tem que armar a bomba em 10 segundos, 8 segundos, igual foi o caso agora, fica muito mais fácil para o time CT segurar. Porque o terrorista acaba se desesperando, vai de qualquer jeito para o bombe, tenta fazer um fake plant, igual fez agora, acabou não dando certo. Então, você tem que policiar muito o tempo. Isso é função do capitão. Galera, está dando tempo, aperta o W todo mundo, vai todo mundo junto para o bombe. Para não acontecer esse tipo de round, né? É muito ruim para o time você jogar um round e perder um round com um, dois jogadores vivos sem conseguir armar a C4. Se for o caso, é melhor aguardar e jogar um próximo round armado, né? Ou vai todo mundo para cima, aproveita o tempo e não deixa o tempo ficar escasso. Que loucura, BTT. Desse gol é uma caixinha de surpresas, né? É uma caixinha de surpresas. Vamos para mais um. Hum, agora é pistoleiro do Santos. Agora é o pistoleiro del capeta. E o Turtle já veio primeiro por ali. Tem o Volteiro, inclusive o Malby. E chega o Cassinho ali. Imagino, junto. Para muitos, o Cassimple, né? Falar dele, eu gostei do Cassimple, tá, gente? Vocês foram criativos. 4x3, galera. Temos aí uma K na mãozinha do Kai. Temos uma K, dois Defuses, Turtle de M4. E o Volteira, sempre no pixel ali roubado. Se o Turtle passar... Hum, tomou um tiro Turtle, hein? Para assustar. Vai ser um Exec B. Não vai ser para A agora, não. Vai ser ali um round rápido. E precisa uma Alby, Volteira. Cara, Desert Eagle. BTT, como é que pode, BTT? Essa Desert Eagle ser tão sem vergonha, viu? Sorte que temos o Kaique ali para ajudar a equipe da Braavos. E juntamente com ele, o Capita Wood. Só que assustou a equipe do Santos ali. Deu parecer, inclusive, que ia dar muito certo. No final das contas. Ai, ai, ai. Um de vida, BTT. Um de vida é uma bala. É o que precisa. Kaique, experiente. Tenta, G3X. Nunca perdeu um clutch, BTT? Ou já perdeu? Ah, fala do Kaique. Dog Melga. 5x3 e um ponto muito louco. E com muita adrenalina, BTT. É, mais um round Eagle sequinha do Santos. Só um jogador tinha colete. E conseguiram tirar as quatro armas. Quase ganhando round. Na verdade, no final do round, eles estavam numa vantagem surpreendente. O Kaique trouxe o round de volta e ganhou um x1, né? Então, o time da Braavos tem que tomar mais cuidado com esse round rápido da Santos. Quase que o Jota acertou ali uma bala teleguiada. Passou zunindo. Ouvido do oponente. A Braavos é que, tá, BTT? Eu acho que o Santos ainda está bem, cara. Porque talvez é para a Braavos estar ganhando de muito mais, não? Por conta de... O Santos está bem, cara, nesse round, nesse jogo. Eu acho, na minha opinião. Está bem. Está 5x3. E os rounds, muitos dos rounds que eles perderam foram situações de jogo. Situações de jogo disputadas. Eles estão bem, estão trabalhando bem a TR. Agora o Cassim trabalhou muito bem ali no meio, sozinho, fazer uma eliminação. Acho que é isso. Não é forçar só um bomb site. É fazer uma padrão. Dominar espaço no mapa. E depois decidir onde vai. 5x3, um minutinho, cai. Tenta um varadinho. Ai. Ai, 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 ai. Quase que o Cassim partiu, hein, rapaziada? Volteira. Tradou. Trocado pelo Turtle. Como se defende, como manda o protocolo. Turtle. Muito bem. Já sabe que o Case está ali porque errou o disparo. Foi para cima. Nossa. Se for indo um por um, o Case maravilhoso. Três chicotadas. Ele falou bem tranquilo. Se afoba não. PTT a Bravos. Faltou tão perro, hein. A vergonha da povo só. 5x4. Companheiro, o pessoal foi atropelar. O Case, mas foram assim, milésimo de segundo de diferença. Na verdade, ele teve muito mérito. Porque a Bravos foi junto. Eles tentaram atropelar, mas ele deu três tiros impossíveis. Os dois últimos, cara, foi de uma velocidade absurda. Jogou muito, acabou com um round. Um 3x2. Está muito difícil para o time da Santos ganhar. E ele trouxe de volta. Méritos total do AWP Case. Jogou muito esse round. E quebrou a economia da Bravos. Quebrou a economia da Bravos. É, vem tranquilo. TAC? TAC? WC, quer ver? Ah, não. É WC, é WC. É TAC, é TAC, é TAC. Daqui a pouco é WC, BTT. TEC, TEC. Não, não, não. Pera aí, BTT. Não é TAC, é TEC. Calma, então pera aí, gente. Vamos lá. TEC? É TEC, é TEC. É TEC, é TEC, é TEC. É TAC, não. É TAC. Aí o cara errou. Não, não, não. É técnico, técnico. Técnico. Alguém foi no banheiro, alguma internet não tá pegando. É sempre assim, né? Alguém não acendeu o Nargas, né, BTT? Pra tá ali junto com o jogo. Pode ser, pode ser. O carvão, né? Apagou o carvão. O Vape. Acabou a bateria ali do Vape. Carregando, recarregando. E o Kai jogando muito bem, viu, Joker? Vejamos. 5x4 pro time da Braavos. E ele tá o top flag do mapa, né? Só esse round ele matou 3 e fez a diferença com a WP. Muito bem na partida. É, senhor BTT. O nosso AWP aí do Santos tá treinando bem o AWP, hein? Já tinha um bom AWP que era o Detroit antes, né? E o Case chamou a responsa. Olha. Que isso, senhor Mac? Fala do Case aí. Boa noite pra vocês, viu, gente? Muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham aí uma ótima quarta-feira, tá bom? Obrigado demais pelo carinho de vocês. Pela paciência. Estamos aqui na grande final. Estou narrando desde o dia 1. Não sei como vocês aguentam me ouvir ainda. Que nem eu tô me aguentando mais. BTT, eu paro de narrar. Eu não abro a boca o dia todo em casa, BTT. Ah, é? Você faz voto de silêncio? Ah, BTT. Não, que eu não aguento escutar minha própria voz, BTT. Juro? É. Imagina, imagina. Eu já não tô aguentando, né? Imagina a sua pessoa. Brincadeira, meu. Mecapa. Eu imagino também, porque BTT é uma gritaria, um receba, é blá, blá, blá. Poxa. Alguém dá boa noite pra mim, bom dia, eu falo. Ou é sinal. Sua voz é agradável. Você tem uma boa dicção, voz agradável, é gostoso de ouvir. O Detroit era o segundo AWP, o Case sempre foi o primeiro. Olha aí a Mariana. Mariana é estudiosa do CSGO, sabe de tudo. Tudo. Sabe de tudo. Ah, mas é bom quando você... É. É sempre bom. Eu gosto de time que tem mais de um AWP, assim. Um cara que puxa a AWP. Porque, cara, a AWP, se for pensar bem, BTT é uma arma que um tiro você mata. Então, um cara que é roubado com ela, porra, facilita tua vida, bicho. Sim. É só a gente ver os top teams do mundo, né? Nave, o Simpo. Só que o Simpo é um cara diferenciado. Ele é muito bom com todas as armas do jogo. Todas. Desde a pistola até a AWP. O Zayu também é um ótimo jogador, mas ele é mais especializado em AWP. E esses caras fazem uma diferença absurda nos times deles. Fazem uma diferença absurda. O Fallen, quando ele está no auge ainda, lógico que é um Mons jogador. Só que quando ele foi top 2 do mundo, foi duas vezes campeão do mundo. Nessa época, ele é imparável também. Fazia toda a diferença para o time da Luminosity e para o SK Gaming, né? Então, quando você tem uma AWP de ofício, o cara que é especialista e faz a diferença, alguém tem que fazer um equinho aí para soltar a AWP na mão dele, né? E é sempre bom ter dois AWPs no time. Você está correto também. É bom, cara, quando você tem dois alpes. Quando era KNG e Fallen. Claro, ali naquela situação não deu muito certo o time, mas era legal você ter dois alpes. Imagina a Trem com dois caras brabos. Poxa vida, que saudade da Trem. Saudade dos caras brabos. Saudade do maquinista. Mas temos um plano, né? Dizem aí, temos um plano. Vimos que temos um plano. Mano, o CS Summit está logo ali. 5x4. Mas, príncipe... Bom, a Brabos lutará com o que pode. Ou seja, uma 5x7, duas Desert Eagles, CZ e a IP9. E uma oração, né? Um Pai Nosso, uma Maria. Ou quem sabe uma positividade, né? 5x4, galera. 1 minuto e 20 no cronômetro. Vem a bang do Bob Z. A equipe da Brabos se posta para... Talvez o Kaique dê alguns disparos de CZ para puxar a tensão para si. Porque, na verdade, quem está marotando... É o cara, né? É, então. Ele que é o sem vergonha que está ali, na mamanha. 5x4. Temos o Bob Z. Galil. Opa! Ah, mas aí eu achei que o pessoal da Brabos ia esperar. Ih, está os quatro da Brabos aí, hein? Ih, vai ser um duelo bom. Ou não? Volteira, abriu. A casa vem caindo, Jota. A equipe do Santos, BTT, não se acovardou e não se apequenou. A equipe da Brabos estava no bombe, mas o Santos nas trocações pontuais. Excelentíssima. 5x5, temos um Ruego, BTT. Excelente. Jogou certinho, time da Santos. Marcou bastante. Bem paciente, né? Quando teve que entrar na rampa, também foi todo mundo junto. Acho que assim deve ser jogado, principalmente contra o X. Foi morrer, morre todo mundo junto, mas que tenha trades, né? E que sobe situações. Não indo um de cada vez, se espalhando no mapa, cada um tomando a sua valinha de Eagle e entregando round. Jogou muito bem a Santos nesse eco, esse Eagle colete, né? Do time da Brabos. E agora é eco total. Ah, agora é o eco total. É pra pontuar. O time do Santos tem tudo pra virar o jogo, gente. Se não for agora, não é nunca mais. Ah não, ali, ó. Pronto. Tudo sob controle. Tudo sob controle. A Brabos teve muita chance, né, BTT, de reforçar o seu bom início de jogo. Né? Tava... Enfim, tava 5x3, tal. Aí foi perdido no pontinho aqui, um pontinho ali. Clutes do case. E nesse momento, não há ainda um financeiro forte. E o Santos pode aproveitar esse não fortalecimento pra conseguir 7, 8, quem sabe 9 pontos aí. Sim. Ó, o Volteiro só vai. Ó, aceleraram o meio agora. Diferente, hein? Diferente. Turtle também tá com pouca vida, BTT. Ih, a equipe da Brabos... Tá se complicando, hein? Turtle elimina o Malby. Volteira vai finalizá-lo muito bem ali na sua mira. A bug na cara do Volteira nem precisava dessa bug. Parece meu time. Dominou o bom no BTT. Os caras continuam bangando. Fala, Lupeira, como é que você tá? Boa noite, Lupe. É incrível, BTT. A gente domina o bomba e continua tomando o ban. Eu falo, gente, ó, vocês podem ficar tranquilos, tá? A bang é pra jogar na hora de entrar. Depois, calma, véi. Aí você pergunta quem foi, todo mundo. Não fui eu. É, sempre tem. Não fui eu. Não fui eu. E teremos um 7x5. Sim, BTT. Lupeira, você chegou no ponto do Santos. Santos sempre Santos. Aham. Quem é aquele homem com a bola no pé? É o rei Pelé. Fala do rei Pelé. 7x5, rapaziada. Jota e Caicão ainda vão guardar as armas, né, rapaziada? Porque é o que pode fazer, BTT. Só que, no geral, a equipe dele não vai acompanhar. Então, serão essas duas M4s aí pra distribuir balinhas. Solinha, uma eagle, alguma coisa aí pra dar um suporte. Precisa. Não dá pra eagle seca, né? Tem que ajudar os coaches. Belo round da Santos. Você viu que tática interessante. eles fizeram 4 meios. 4 meios e 1B. Eu só achei que o Malby, depois da troca de tiro com o Turtle, ele devia deixar o time jogar, né? Que poderia ter complicado o round ali. Ele morreu, já fizeram a troca rápido. 3 foram meio rápido e o AWP ficou pegando o backup do meio na pressa da Smoke. Eu achei muito interessante essa tática. Vou usar nos meus lobbies da vida. Fala do BTT. É o BTT. Às vezes a gente fica assistindo jogos do pessoal, mas é sempre bom, às vezes, pegar alguma referência dos caras, né? Com certeza. A gente sempre aprende, né, Joker? Até os profissionais Tier 1 do mundo, o NAVE, qualquer time, o próprio time do Zayu, né, que é o Vitality, você, os melhores jogadores do mundo não sabem tudo do jogo. Imagine nós, mero mortais, como diria o Joker, né? Então, todo dia a gente tá aprendendo com o CS, é sempre bom aprender com o outro, é uma troca de informação contínua. Bom, esse round aqui, gente, como nós havíamos conversado, teoricamente, quem ia comandar e puxar aqui a carreta furacão, eita, era o Jota e o Kaique, né? Só que quem pegou a kill foi o Woody, e não só pegou a kill, como também conseguiu aí, ó, pegar a K47 do amiguinho. 7 a 5. Vem a Molotov, vem a Ezek. Team do Santos, BTT, não sei se o pessoal do chat sabe, mas eu acho que devam saber, a equipe do Santos perdeu da última vez por dois, mas passa zero pra Bravos, né? Será que dá aquele, dá aquele gostinho de vingança, BTT? Ah, tem, com certeza. Ah, tem, né, BTT? BTT, round pistol, assombrado! Aquele round pistol, rapaz, deve ter um pentagrama no round pistol aqui no mapa, em algum lugar escondido, que eu vou te dizer, BTT, eu não aguento mais ver Desert Eagle ganhando de AK. Não aguento mais. Já devia estar normal pra gente, né, Joker? O tanto que a gente já viu desde que a gente começou a transmitir os jogos patrocinados pela Red Dragon, é até uma coisa normal, até uma coisa normal. Tá muito forte a Eagle, esses jogadores, até os armadores, são muito bons de Eagle, e a Eagle salva a round, a Eagle e as outras pistolas, principalmente a Eagle. E o Santos deu aquela vacinada, gente, o Santos, né, deu aquela escorregada, sentou na vela acesa, né, infelizmente aí, deu aquela machucada no Venem. Ecados? Olha o Kassim. Não era um eco, um eco, né, mas realmente não dava pra perder ele. Tepe, 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 Kassim. Ai, isso também é um problema, né, BTT? Por que os times também? Eles deixam várias vezes o meio livre, né, no bom sentido, capa. Mas, muitas vezes nós vimos também os caras da, aqui jogando Vertigo, não só nesse jogo, mas eles realmente apostam de um lado, e não querem nem saber se vai ter cara pela ligação, pelo meio. Talvez a equipe TR poderia ter tentado, né, furado esse bloqueio um pouquinho antes, né? É, eu acredito que seja um anti-tático do time da Braavos, né? O time da Braavos deve ter analisado o demo do time da Santos, sabia que Vertigo é um mapa forte deles, e que eles forçam muito rampa. Então o pessoal tá riscando. 2B, 3A, mas pode deixar a B com um cara só, de trás, de vez em quando pegando informação, e um meio recuado pra ajudar a A ou a B também, né? Eu acho que deixar o meio aberto também é muito arriscado. 5 contra 4, rapaziada, a volteira bangando por ali. Quem pegou uma boa kill? O Jota. Muito audacioso. Ou foi o Kaique? Não, foi o Jota. Muito audacioso. É, o rei está com pouca vida também. 34, pra ser mais exato. Vem a água aí, tabelada. Que isso? Aí, essa é... Aqui na Vertigo, é interessante você pegar, você como CT, dominar as linhas rampas que eles estão fazendo mesmo, desse jeito assim, de ficar por aqui mesmo? Ou só no primeiro contato e voltar? É estilo banana essa região? É estilo banana, né? Do jeito que o Kaique está, eu acho um pouco a escada porque tem muito ferro que fica tirando mais dois montes. É, tem essa, tem essa. É, então tem que tomar cuidado, né? A rampinha ali é trocação franca, gente. Tem que estar atento. O que é isso? Ué, Ué, Cassim, se fosse do jogo da caos, a gente ia clipar e assistir em câmera lenta. O que que puxou ali, Cassim? Oite. Oito a cinco e deu uma assustada? Foi sensibilidade? foi o gato que bateu no teclado? No mouse? Dog Belka, aí aqui. Será que vai estar a cachorrada mesmo? O bota foi muito bem. O Cassim? Melhor ainda. Trade dado pelo Woody e o Case, que já ganhou um Clutch antes, vai ter que ganhar de novo. Vai ter que respeitar. Representa. Ah, e BTT vai direto. Nossa, era só defusar direto e nem ia dar tempo do cara matar ele, eu acho. Ainda bem que ele vai dar. Eu acho que ele perdeu. Oh, 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 não vai dar tempo. Oh, Z voar. E a equipe do Santos? Provando que foguete não tem ré. Não tinha um defuso da equipe da Braavos e o 9x6 é real. Peraí, equipe do Santos, não, quem escolheu esse mapa foi o Santos, né? Foi, foi o Santos. Foi o Santos. BTT, um Ralf vencido pelo Santos, então. É, belo round vencido pelo Santos. Eu acho que se o jogador da Braavos tivesse defusado um pouquinho mais pra trás e ido direto, não daria tempo do cara subir a rampa e matar ele. Eu acho que ele ia defusar e o cara ia matar ele. Faltavam uns 4 segundos, era o tempo que ele precisava. Já tava perdido, porque ele não arriscou. Mesmo na posição que ele tava, talvez ele poderia morrer ali. Eu acho que se ele fechasse mais um ângulo um pouquinho mais pra trás, ele conseguiria defusar de primeira sem ter necessidade de parar. Enfim, arriscou, deu errado, 9 a 6 Santos e a Santos é forte, etc. Hummm. Ondezinho, pistol do pistol isto, cai, com a mirinha ali strafando curto, o Turtle, não quer entrar em extinção, Kaique, de P250, o Santos tá avançando, né? Mas tem dois caras aqui no Bombsite da B. São três na B, pelo jeito. Três caras na B. Será que foi um round estudado BTT? Porque é muita precisão. É. Precisam acertar aqui o Bombsite mesmo, viu? Pode ser, pode ser uma estática. Até porque eu acho mais fácil da Backup ir pra A do que pra, quer dizer, pra B do que pra A. E vem aquela HE, hein? Hummm, volteira. Choraste! Nem clicou o volteiro e a HE também não foi eficaz. Turtle já vem passando por aqui limpando. Bobzinho na distância e a casa do Santos caiu. Parecia que tava... Assim, a questão de acertar o Bombsite acertou, né? Só que, infelizmente, a equipe da Braavos na mirinha enquanto a Bambu a flecha e Jacaré que dorme no ponto vira a bolsa de Madame Wood contempla um vaquishote e quatro contra um. BTT, esse jogo de USP ou de P2000? Não, jogo de USP. de USP. O Case sozinho isolado, ilhado, cogitado, condenado, talvez, aí. 9x6, gente. E o ponto é da equipe da Braavos. Será que a Braavos vai provar que a Vertigo é TR? é, Joker. Mesmo eles fazendo, talvez, um antitático com 3 na B, você vê a força de uma tática bem executada com flashes bem elaborados e smoke bem executadas também, né? Entraram forte, mataram o primeiro jogador que estava na branca, o do Bombs ficou meio cego, já entraram comendo, isolaram o terceiro jogador da B que estava mais para trás, ficou para trás da smoke e ganharam o round com muita facilidade. Bela execução tática do time do Santos. E vem para o armado do Santos mesmo assim, viu, BTT? Querem saber, os caras vão para o armado mesmo, tem uma scout da mão do Keyes. Perdão, belo, tática do time da Braavos, tá só corrigindo. Perfeito, BTT, você pode falar o que você quiser, BTT. E que eu acho também, nós estamos aí, BTT, deixando um looping de mapas, de jogos, de narração, de comentários, que tem hora que o Tic Tac também não está encaixado mais. Ah, sim. E o Bob Z. Dog Belga. Cara, o Kaique ele é ousado, né? Dog Belga. Fala dele. Por que ele está usando Dog Belga? Olha, BTT. Como você disse ontem para mim, cada louco com as suas loucuras. Com as suas loucuras, é verdade. Eu também não sei. Dog Belga é aquele cachorro imponente, BTT. É o Brabo? Será que é isso? É o gigante, né? Representa isso? Monstro, Bravo? Pode ser, pode ser. É uma analogia aí. Estamos metaforando o Kaique aqui, hein, rapaziada? Ah, aqui a gente tem tudo na ração, conversa afiada, histórias, metaforadas, né? Tudo isso. 9x7. Kaique plantou a C4, né? Aqui vai dar Bravos. Claro, nós já havíamos previsto que o poder armamentício era melhor mesmo, né? Seria pertinente perder? Claro. Será que o Santos vai ter que lutar um pouquinho mais, tem que suar sangue. Woody, Kai e Dog Belga, ambos com pouquíssima vida. Porém, o Malby, infelizmente, tomou uma bala no meio da Smoke, eliminado, 9x8. E o Santos vai ter que fazer um round, aquele round BTT que a gente tem medo, o pistolete. é, acho que eles vão fazer um pistol seca, na verdade, né? Quem puder comprar. Porque o Malby tem 2 mil ali, o Volteira tem 2 mil, quer dizer, ele comprou agora. É, só tem uma uspzinha, pistolinha sequinha, tentar fazer alguma coisa, é difícil ganhar esse round. Só que a gente sabe que, é, eu vou parar de falar que é difícil ganhar esses rounds, viu, companheiro? vou falar que é difícil que a gente tem visto, não round seco assim, mas Eagle, Colete, a gente tem visto bastante. Round seco assim, realmente, ainda é difícil ganhar. Olha, BTT, não vou nem me arriscar. Porque, a gente sabe, né? A gente sabe, a gente sabe. 9x9. K5. Eliminado. É, tá no busco, né, coitado? É, é o Udy, agora você, é o Capita, agora ficou carajoso, é o Capita. Na abertura contra os caras de, e eu tenho, peraí só um minuto, deixa eu só conferir aqui, se eu tô vendo errado. Eu escutei um barulho de festim, BTT, e era MP5 mesmo. E MP5 na mão do Jota. Cuspindo o Fijão. Ah, se ele pegar uma kill, BTT, eu acho que não mata, nem sem colete, eu acho que não mata essa arma, viu. E tem um pessoal aderindo, né, a moda. Eu também não gosto muito não. Eu acho que de perto, curta distância, média pra curta, mais curta distância, ela é uma boa arma, pra se atirar andando. Mas nunca contra o Makai, Colt, é... Acho difícil, eu não gosto. Não é uma arma que me agrada, não. Tanto que eu nem a uso. Olha, BT, eu na verdade, só tive que usar, infelizmente, quando tinha aquelas operações do CS, que você era obrigado a jogar com a arma pra pegar a kill. Fora isso, olha, é uma arma que é muita bala pra procurar eficiência. Claro, na minha mão, né. Na minha mão. Às vezes no estilo... Ih, o Tânio tocou um de vida. Às vezes depende do estilo de jogo da pessoa também, né, BT? se for um cara que nem o Art, por exemplo. Pô, você coloca a P90, uma Mp5. Pra ele é ótimo. E o Turtle entrando em extinção, coitado. Tomou o HL ali, capturado. Wood, AWP, Malby, na passagem. É, gastou muita bala. Mesmo assim, deu muito dano ainda no Kaique. Vai ser explotado a C4, fez um fake click, tirou a cara. Quase que eliminou o K, são duas Alpes na equipe do Santos. Ó o K, vai tirar o K. O K. Vai, vai atirar. E o Kassim copiou a boa pescada do companheiro de equipe. Que isso? Se ele acerta ali, irmão. BTT sim, de baixo pra cima não acerta. De cima pra baixo concentrou ali, Desceu seco, subiu molhando. 10x9, um pontaço e as Alpes do Santos cantaram ali, BTT. É, cantaram, jogaram bem, ganharam round com facilidade. Se a Bravos continuar tentando ruxar essa rampa aí, eu acho difícil eles acharem alguma coisa, porque o time do Santos cobre muito bem a região da rampa. E um detalhe, o Turtle ficou com um de life, né? Vamos ver se ela tinha de novo. Então vou comentar. bom, e aqui, só pra aproveitar o gancho, para os guris do chat, cadê os guris? É os guris? Para os guris do chat, a equipe do Internacional marcou um gol na Libertadores contra o Olímpia do Paraguai. 1x0. Volteira, prepara a Hezinha tabelada. Molotov também jogada. Nem a Molotov, nem a He. Foram efetivas. Volteira, jogando junto com o Bob Zee. 10x9. Volteira dentro do... Os dois times se estudam bastante, né, BDT? Eles não vão na loucura ainda, né? Sim. Bravos foi na loucura, o round anterior se deu mal, né? É, então. 10x9. Temos aí uma kill imposta pelo Case, né? Tem que ter a Alpe da Vertigo fazendo muita diferença até então, né? Não sei se agora eu acabei de zicar a equipe do Santos, né? Que puxa a vida, é capaz de eu ter zicado. E o Turtle domina o bonsite da B. Cai, vai plantar C4 com malemolência e vai ter que ter malícia no pós-plante. Fala, Torinão! Como é que você tá? Tudo bom, Torinão? Como é que você tá aí no chat? O pessoal da T1 aí, ó. A BigFanHear, tá? Uh! Que carinho imenso do Sertorino. Como é que você tá? 10x9. 5x3. Kai, Jota e Turtle segurando sozinhos. É sozinhos também não. Eu parpei os caras, né? Porra, estão segurando com eficiência. 2x2. Jota na trocação franca. Respeito. É bala na cara. E a Bravos gritou. Somos fortes porque somos muitos! E o Turtle quadra kill pra ele. 10x10. Eu tô presente, BTT. Eu tô presente. E eu acabei de bater palma aqui pro Turtle. Jogou muito. Acabou com um round. 5x3, né? De backup pro time da Santos. E eles conseguiram perder. Mas o Turtle jogou demais. 4 eliminações. Jogou muito paradinho. Fez as 4 eliminações da mesma caixa. Muito bom. E é o round do time da Bravos. Round dificílimo. Dificílimo. 10x10 aqui. O jogo pegado. É um ponto lá, um ponto aqui, um ponto lá, um ponto aqui. E o Santos... A Mariana vai ficar louca. A Mariana vai entrar em choque. Porque o Santos tomou um ponto e quebrou. É assim. É, quebrou, quebrou. Vai. É o Bobzinho que não tem... Ó, ó. Mas, DT, como é que ele viu ali? Ele deu pra... Eu não vi ou ele que... Talvez ele tenha visto a arma bugando, né? É, ou a mochila, né? Eu não sei. A Mariana foi muito inteligente, né? Ou foi muito faceiro no seu olhar. 43. Hahaha. Jota contra o Volteira. Não foi cap... Pelo amor de Deus, jogaram ali. Piribinha atômica. Bazuca. Tanque de guerra. Calma aí também, né? Havaiana de pau no cara. Calma. Hurtou. Sempre tentando dar mais de sem vergonha. Ficou cobrado pelo Cassim. 3 contra 2. Eu acho que não tem por que não ir, né, cara? Porque... Pô. Vai tentar... Ué, porque de qualquer jeito o outro áudio vai ser armado mesmo? Eu acho que... Melhor tentar do que... Ou não. É, não. Vai guardar mesmo. Vai guardar o... O coletinho, pelo menos, aqui. É, o coletinho e a pistolinha, né? É, o coletinho e a pistola não deu pra recuperar alguma arma do TR. Puxa vida, o Woody. O Woody também tá chato, hein, Woody? Deixa o cara guardar aí, velho. Pelo amor de Deus. O que eu ia comentar naquele round? O round que o... Fica à vontade, BTT. Que a Braavos ruxou rampa e o Turtle queimou na mula e ficou com um de vida. Lembra? Uhum, certo. Ele foi o primeiro a morrer indo amarelo depois com um de life e tomou uma guerra no pé e morreu. Eu sempre fui adepto desde quando eu jogava profissionalmente. quando você tomou muita... Você tentou numa troca de tiro, matou, morreu, não importa. Você ficou com 10 de vida, no 5x5, 4x4, você já tá fora do jogo. Deixa o seu time tentar jogar. Você tem que pegar o cara de lado de costa. Então olha a costa numa posição vantajosa ou fica ali na rampa só tentando pegar uma posição de HS, por exemplo, com a mira na cabecinha que você sabe que se o cara aparecer ali na laranja você vai dar uma rajada em HS. Então você tem que ficar em pixels vantajosos ou pegar o cara de lado de costa aqui de frente e você vai morrer. Só se você der muita sorte e der um super HS sem o cara atirar em você. Um de vida é grave, né, BTT? É, você tá fora do jogo. Deixa o seu time jogar. Faz volume, entendeu? Faz volume. Ninguém vai saber o que você sabe. O cara de um de vida, ele é bom ser o primeiro a morrer ou ficar mais no último pra treinar. Depende da situação. Quando você tá em maioria ou em número igual, eu acho que ele tem que ficar. Deixar o time jogar. Agora, por exemplo, tá com 4x2, você tem um amigo com um de vida, bota ele aí pra frente que você dá o trade. Mostrar onde que tá os inimigos. Entendeu? 11x10. Um pontinho a mais aí da Braavos. E temos aí o time do Santos quase completo. Todo mundo a capa da gaita, entendeu? Chassi do Grilo, Bob Zick, Kays, Cassim. Todo mundo debilitado. Meu querido. 48 segundos, pessoal. Da Braavos. Colando o boneco, sempre coladinhos por ali. Cassim, Strife curto. Ele tá, então, indo lá pro vamos site da B. É, tem jogador pelo meio. O Kays já entendeu que poderia ser meio. Vem uma smoke muito bacana ali pra passagem da ligação. Mas o Cassim tá ligeiro nos geradores. Vem o J também. O Wood. Kays, da pescada, devolvido. 3x2. O interessante seria... É impedir o plano da C4, eu acho que o Voltero não vai conseguir. E olha o J, tem boa kill. Ele tem que olhar... Ele não confiou que teria mais um jogador e o Cassim aproveitou o momento de deslize do J pra eliminá-lo. Welcome to the clutch, o Wood. No clutch. é aquela bala que tem que... O famoso comer junto, né, BTT? Se é que você me entende. 2x1. É dar o disparo de AWP que até ele dar o segundo, alguém tem que rasgar. O Wood. Cassim deu o disparo. Agora é o momento. O Cassim curta a distância. Vem o Voltero também. Chamando a atenção. E claro, colocando ali o Wood pra dançar com todo o respeito. Chama-o pro Tango e fez o Wood pagar pedágio. 11x11, BTT. Você imaginava que o jogo seria tão quente assim? Ah, eu já tava esperando. Talvez não nessa vertigo, pelo que o Santos apresentou no último mapa, né? Mas eu sei que o time do Bravos é brabo mesmo. Os caras são muito bons. Companheiro, acho que eu não esperaria um jogo tão diferente quanto esse, né? Achei que a Santos poderia surpreender e talvez fazer um placar mais tranquilo. Mas o jogo até aqui tá acirrado round a round e vai ganhar os detalhes. Quem errar menos vai vencer essa partida. 11x11. O pessoal do chat aí tá com o coraçãozinho apertado, rapaziada? O pessoal tá com o coraçãozinho tranquilo, apertado, tá mais ou menos. Como é que vocês estão aí com os corações? Tá em dia? Se não estiver muito bem aí com o batimento cardíaco, pode dar um, hein? 11x11, 11x11. Cai. Dá confiança. O Bobzy já foi. O Kays, o BTT, o Kays tá jogando muito, hein? Inclusive, tá 20x11. O Malby vem pelas costas e colocou aquela interrogação, né? Porque o time da Bravos não sabe que ele não foi pelas costinhas. Mas já incomodou de só de pegar aquela kill. Já trouxe aí um... Será que o cara tá por ali mesmo? Kaysin, minha bang. Passa, tem uma molotov na mão. Fala, LPX, como é que você tá, LPX? Seu diabólico, seu aligenígena. Malby, molotov, Kaysin, o 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 Kaysin acertou. E temos aí outro retake e clicaram na C4. Clicou na C4, o Jota descarregou muita bala na mão dele. Ah, Galil, tornou-se AK-47, o Jota, escutou o escopo abrindo. Vai dar aquela encoxadinha de leve no Kaysin, no bom sentido. Kappa Pride. E a C4, o BTT, explodirá. 12 a 11 e um jogo de arrepiar a epiderme. Ponto da Braavos. Ponto da Braavos. Jogou muito o Jota, o retake da Santos foi muito bom. O diferencial desse round foi o Jota ali que colou na smoke, mirou na bomba só esperando o clique da C4 e matou os dois jogadores que tentaram defusar. pelo round da Braavos e take do Santos foi forte e esse round foi decidido mais uma vez no detalhe. E agora... A partida foi pausada, BTT. É, foi pausada. Será que o Santos vai comprar? Eu não compraria. Faria um equinho, pistolinha, daria o 13 pra jogar um bom armado que o CT do Santos é forte. Tem que confiar no round armado, não no round forçado. tem que ter uma dessa aqui, eu acho que só de... É porque assim, de pistolinha os caras estão indo bem também. Eles já compraram a pistolinha assim, aham. Vai ser de pistolete mesmo. Vejamos aí se as Desert Eagles, CZs e afins encaixarão, gente. Faltou o fake click. É ali naquelas... É porque a gente tá... Quando a gente fica de fora, né, BTT assistindo, né, e... E... Tendo essa... É uma outra perspectiva, né, infelizmente. Total. Meio que a gente consegue projetar na nossa cabeça certinho qual seria a jogada mais certa possível. Por que não tem o certo e o errado? Tem o que dá certo e o que dá errado, né? Então, a gente assistindo, né, o... O AK Fox, a gente consegue ver melhor, né, visualizar com uma amplitude maior e tal, né? Na hora do momento ali você tá tenso, você tá nervoso, você pensa em uma coisa e não dá certo, aí tem que mudar, é situacional. Então, realmente é complicado, é difícil. Turtle. Purino o que? fez first kill, a Braavos plantará a C4 e claro, quanto menos jogador perder, melhor, né, porque a sua economia ficará digna para esse finalzinho de round, né, finalzinho de half, no caso. E vamos de uma ob, pode até ganhar, claro, o time do Santos, pro grid, duas kills, Turtle devolve, volteira, sozinho no mundo e o exército de um homem só caiu por terra, Sambarilove e por todos os ângulos, a equipe da Braavos consegue o seu décimo terceiro ponto de novo, apostando na A e ganhando com certa tranquilidade no round de pista, o BTT. Agora, pode ser o ponto do jogo. Pode ser, a Santos precisa aproveitar esse round, que tem uma Galil, uma Mach 10 ali. Provavelmente a Braavos vai fazer uma entrada rápida, vai ser meio B, precisa segurar esse round. Ninguém viu volteira, BTT. Não viu, não viu, não viu. Volteira, onipresente, rapaz. O fantasma do apocalipse. Tá bom, volteira passou ali como quem não quer nada. E foi muito bem, né, o Bob Z também pula e o Jota. É isso, gente, põe na conta do Volteira. Cadê o Volteira aí? Cadê o, cadê a, cadê a, o Romeu e Julieta? Cadê o casal apaixonado Volteira? Pela amor de Deus, aí o Volteira, oxi, foi bem demais agora, viu. 13x11, um amor, acho que é um amor, né, é um amor que faz isso com o cidadão, é um amor. 13x12, pontaço do Santos, BTT, não deu tempo nem da Braavos tentar plantar C4. Perfeito, perfeito. E a Braavos tava com o Mech 10 e Galil tinha que fazer alguma tática mais rápida também, né. É que esse rush meio e rush B chama muita atenção, você já percebe que não vai ser fake, que vai ser ali pro bom B mesmo, e a Santos precisava ter aproveitado esse round, aproveitado o poder belo menor do time da Braavos pra fazer, e assim o fizeram. Ganharam um round com tranquilidade e agora é eco da Braavos. Pós e tático BTT. Tático do Santos. É. E a Braavos não vai dar pra comprar não. 5 Eagle, né, a gente poderia falar que é round armado, 4 armado. Ah, eu, é, dá pra ir de bolso, eu não vou nem, BTT, eu não vou nem pensar o que eu tô pensando, porque depois os caras, ah, quer dizer, você fica, ah, 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 eu não sei de nada, tá, eu não sei de nada, vou ficar na minha aqui, eu vou te dizer, viu, esses rounds de pistolete aqui é o que o, geralmente, é o O do Borogodó, temos o Malby, tá, o Kai com 2 de vida, coitado, respira por aparelhos, Jota, com a sua AWP de bolso, o Volteira não gastou a sua bang ainda. O Malby pegou já a informação ali, pelo menos ganhou terreno na rampa da B, né, Cassinho fez uma smoke também. Volteira braba, o Sr. Biel. Fala dele. Ah, aí, aí, BTT, tô falando, eu tô falando, eu tô falando, Jota também pegou uma kill, Bobzinho, não, infelizmente, puniu o Kaique na Troia, que caiu sem abre de vídeo, vem a molotov do case, o Woody tá com a Desert Eagle também, pescado, e, espotado a C4 também, o Malby, avança pelas costinhas, eu acho que é interessante, porque, ó, essa descer da escada, eu tô achando sensacional. B, tem que ter, tem que ter uma lemolência ali, viu? É, acho que você vai apertando o W, né, aí você bebe. Ah, subiu o Woody, não, tranquilo, tranquilo, assim, a Bravos tirou duas armas, BTT, é o que deu pra fazer, né, é o que deu. Aí, tá bom, duas eliminações, tá ótimo, tá ótimo, Eagle sem colete. 13, 13, 13, 13, 13, 13, companheiro, acho que é esse o round, hein? Eu acho que esse é o round do jogo. Se eu não me engano, quando o Santos jogou com a Bravos, também foi um jogo assim, não foi nesse sentido? Foi bem apertado os mapas. Foi, foi bem apertado. Um pro T, e o outro 16 a 14, round a round, 16 a 14, foi nessa pegada aí, é. Não teve atropelo não. Valendo 4 mil reais, hein, Valendo 4 mil reais, hein, Lukezão? Pra equipe vencedora. E a Bravos não tem utilitário, Joker. Vai ter que ser na bala. Nossa, só tem, é, pouquíssimos, hein. É, só se for aquela mínima smoke do bomb, assim, e o resto vai ser na trocação mesmo. Exatamente. No máximo. Puxa, que ponto, que ponto tenso, cara. Sinceramente, eu não sei se eu narro, se eu olho, se eu assisto, se eu fico quieto aqui olhando, porque é muito tenso, velho. 13, 13. Malme, prepara a Bangle na meiuca. Os dois times ainda não se encontraram. O Cassim tá bem próximo à rampa. Uma Bangle pode tomar muito fácil por ali. E o Cassim sabe se vem a Molotov, tem uma tropa por aqui. E a tropa tá na pista, fardada de Calvin Klein. Volteira, Turtle, Double Kill do Turtle, mas junto com o Bob Z, pelas barbas do profeta, Somebody Love, e o Case, foi alvejado. Ecoou, valorizou. Haverá uma rotação por outro bombe? Dá tempo, BTT? Não, não dá tempo. Ele vai ter que correr no meio do caminho. Se correr no meio do caminho, dá, mas o pessoal vai ouvir. É, então, ele vai fazer um fake do fake do Brilhary. Wood, dois contra um, tem 16 segundos. Tudo ou nada, tudo nosso, ou nada deles. Wood. A Molotov tem até agora, a Molotov BTT. O cara tá de brincadeira. O cara tá com a Molotov até agora. Nos 10 segundos, BTT. Porra, se fosse FNX, ele não tinha nem nos 10 segundos do começo. É, não, FNX já sai da base, jogando as coisas, já pra ninguém pedir pra ele, exatamente. Graças a Deus, ele não deve ter visto muita demo, da antiga SK, Luminosity. BTT, mas FNX, nas épocas de, jogador, pá, aí não, aí não fazia esse monte de jogação de granada, também era assim. Deixa o FNX livre, vai, deixa ele jogar tudo, deixa ele só no clutch mesmo. Na verdade, no CS 1.6, as granadas eram mais limitadas, em todos os sentidos, né, primeiro que não varava o céu do mapa, não passava de um lugar pro outro, então as granadas eram mais simples, né, de serem jogadas. Mas nunca gostou, ele nunca foi fã mesmo de granada, BTT? Ou antes até que ele, se esforçava um pouquinho? Ou você não lembra também, BTT? Porque às vezes, pô, não dá pra saber se o cara gosta de granada ou não também, pô, que conversa é essa, né? Ah, é? Só chegando o cara, ô, e aí, você curte jogar granada? Como é que tá a vida? Pô, também não dá, né, BTT? Que perigo, É, ele gostava, aqui no CS GO você tem que treinar realmente as granadas boas, né? E o Fênix é igual o Romário, ele não gosta de treinar, companheiro, é isso. É igual o Ronaldinho, né, o Ronaldo lá no Barcelona. O cara, joga e joga, né, família? Já conquistou tudo, já conquistou tudo, só quer saber de diversão. É tacar, né, joga granada lá e tudo bem. Acertou, acertou. Sabe o que eu acho engraçado na live do Gaules? O cara fala, ô, vamos fazer aquela Ezequie, ô, Gaules, sabe fazer aquele pixel? Ele fala, sei. Cara, ele faz qualquer pixel e joga smoke, cara. Desgraçado. 14 a 13, família, e pra quem torce pro Santos? Faltam dois pontinhos, hein, Cassinho? Hum, treidados, lidos como um livro. E a Tech Nine, vocês sabem que ela é fortíssima, hein? Beleza, o case conserta. Deu um disparo por ali, smoke. O Jota tá com uma smoke na mão, renovou, o volteiro esperando a oportunidade. Deu uma brecha na smoke, né, dicas de passagem. A equipe do Santos não tem nenhum, não, tem Molotov também, tem smoke. Não vai jogar não, o Santos. Jogou a primeira, opa, a bundinha. Deu pra ver ali o popote do Kai. o Jota espontou na rampa. Ah, essa aqui tá aberta, tá aberta. BTT, não pre... Foi direto, não foi direto, não sei se foi. Foi mais ou menos, o quê? Olha o desespero. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não é possível, cara. BTT não acredito que esse ponto... BTT, os meus olhos, eles não estão crendo do que estão vendo. 14x14. E o Santos deixou escapar entre seus dedos, BTT. Não, não tem como. Um 3x1 com o cara no cimento, teve todo o mérito dele, mas a maior falha foi do time do Santos. O cara smokeou, nem esperou a smoke explodir e já deu clique. O cara veio a cabeça dele e varou atrás do cimento e ficou fácil ganhar. Complicado, companheiro. A aprovação do time do Santos um round tranquilo e acabaram complicando e perdendo, o que é pior. Aconteceu isso desde na Mirage, né? O Santos também, eu lembro que na Mirage contra a Elevate, teve alguns pontos que estavam bem tranquilos para ganhar e acabou escapando e esses pontos fazem falta, BTT. Porque é um ponto para você ficar meia bomba depois, BTT, não sei, pelo menos falar, poxa vida, gente, aí não tem muito tempo para você reanimar, não sei se dá, se dá, se não dá. É a síndrome do fechamento de jogo, né? O pessoal não consegue fechar o jogo, tranquilo. Chega no 14, parece que trava. Pois é, BTT, o 14 dizem que engana mesmo, né? Turtle, ainda sobrevive. Mas é aquela também, né? Nesse round aqui, o Santos conseguiu pelo menos já duas eliminações, não, uma eliminação contra o Woody. No pior dos casos, vem a Molotov e ele é apagada pelo Jota. Com isso, já deu para entender que a Ezek vai ser para cá. Esquece o capacete, que agora é chuva de granadas, Cassim, na retomada, com coração, aguerridos. Cai, vai abrir. Três contra três. Três contra dois. Jota, smoke não é parede. E no detalhe... Uma kill, duas. Ai, BTT. Ele tem demais, BTT. E para cair, você sabe o que? Da onde? Você também sabe da onde? Deze... Puta, 15 a 14. Que jogo bom, BTT. Que isso? Forrest Gump é mato perto desse jogo. É, jogo tenso. Se a Santos perder esse mapa, é por conta maior do round 14 a 14. 3x1, round eco. Enfim, esquecer esse round e tentar encaixar essas balas de eagle aí. Dá para empatar? Dá. Mas esse mapa está um pouquinho na mão. Tem 5 a cada na mão da Braavos. Só se eles entregarem muito, eles vão perder esse round. Nossa, BTT. Eu acho que assim, a Braavos tem a faca com o Kirchner na mão. Com todo o respeito aí ao time do Santos, que é um... Porra, eu não preciso nem falar, né, do time do Santos. O próprio Ted já diz tudo. Mas a equipe da Braavos na questão de comparação de rifles contra as pistolas ali tem tudo na mão para poder sacramentar um mapa de escolha do Santos, né? Diga-se de passagem. E vamos de Malb. Malb ali. Eu ia ter uma dessa aqui. Nesse tudo ou nada. Final de campeonato. Você imagina como deve ser? O pensamento do jogador, hein? Que loucura. Deve ficar... Você fala... Deve ficar tenso, a mão tremendo. Bobzi, duas HEs por ali. O Turtle quase que partiu do plano. E tem uma brechinha na Smuky por ali. O Jota vara o Cassim. Gente, é o último ponto do jogo aí, praticamente. GG ou OT? Pergunta para o chat. GG ou OT, chat? Quero ver se vocês são profetas aí. Vocês sabem do que vocês estão falando. Vemos ali, Kaique, na Molotov. Olha o limite do Bobzi. BTT, se sou eu que numa dessa eu caio, tá? Ah, já estaria no primeiro andar. Se sou eu que caio numa dessa, certeza, no último round BTT eu ia cair, certeza. 21 segundos. O Woody pegou... Ai, BTT, o Bobzi. A intenção foi boa. E o Dogmao voltei, atenta, consertar. Derrubou o C4. Derrubou o C4. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. BTT, temos um jogo. Temos um jogo. Ô, Zé, voar. Isso não é... Isso não é... Você viu que o Volteira fez key round do Volteira, 28 barra 22? Ele saiu da base CT, atropelou o cara da amarelo, deu uma rajadinha na smoke e deu headshot no key round do Volteira. Tá jogando muito... Joker. Temos um jogo. O CS acordou louco hoje, Joker. O CS e eu tô ficando louco junto. Tô ficando louco. Tô ficando louco. Vou ter que fazer o exame de doping antes de sair aqui dessa live. Eu vou sair de camburão. Tô ficando louco. 15x15? Eu estou narrando em pé já, BTT. Ah, acabou. Acabou a brincadeira. Tô narrando em pé. 15x15? Porque... O que que tá acontecendo? Você sabe o que eu acho que falta, Joker? Fala pra mim, BTT. Eu acho que falta a frieza de grandes jogadores, digamos, internacionais. Falta mais experiência pra você finalizar um jogo desse. Eu acho que quando chega no 14x14, 15x14, num round meio maluco, deve ser uma gritaria entre a molecada. Não, você tem que manter a calma, a comunicação limpa, sabe? Eu imagino que seja uma coisa assim muito afobada, porque não tem explicação você perder rounds e ganhos a rounds muito vantajosos, né? Só pode ser isso. um pouco ainda de falta de experiência, de... Bom, galera, vamos comunicar só o básico, tranquilo, joga tranquilo, é mais um round, esquece que o campeonato é um treino, sabe? Você tentar trazer um psicológico pro pessoal jogar mais tranquilo, mais na calma. Eu vejo muitos rounds de afobação, assim como esses dois últimos forçados, né? Um que o Santos perdeu e esse que a Brava perdeu agora. Eu não sei o que acontece, companheiro. Às vezes é meio inexplicável. BTT, olha, eu vou ser bem honesto com você. Quando tá no 14, no 15, eu sempre acho que vai dar OT do que outro time fechar. Com todo respeito aí é outro time que tá jogando. Parece que é um imã que busca, né? É, parece que é uma maldição. Os caras ficam assombrados. 15x15, temos um jogo ainda, família. Como diria Galgal, temos um jogo. Wood. Temos duas Alps. Uma, duas Alps? Não, uma Alps só na mão do Case. E se você queria dormir cedo hoje, rapaziada, pelo seu EAD amanhã, o seu EAD vai ser aqui conosco, tá? Você prepara, faz um café, uma pipoquinha, porque é apenas o primeiro mapa, tá? E pode ter certeza que teremos três. Tartão. Que isso? Caçador de mentes. Que isso? Um caçador de ilusões. Uma máquina mortífera. E aí o Wood empolgou, né? Empolgou pelo amiguinho, né? Porque o Tartão que deveria estar empolgado. Meu amigo, o Tartão tá de brincadeira. Eita, hein? E aí que tá. Por que a Bravos não fez isso no round pistolete dos caras? Porque aí, você entendeu? Se a gente tivesse feito isso, acabou. É o medo de fechar o jogo e entregar um round, né? Agora tá empatado, 15x15, todo mundo fica carudo, né? Mas quando o jogo tá na pegada, ninguém quer entregar e todo mundo joga com um pouco mais de medo, mais seguro. Eu acredito que seja isso. Belo round do Turtle, 4HS de frente, perdeu 10 de vida. E o Case mantém-se firme ali, o pessoal não foi pra cima dele porque não sabia se ele realmente estava cego ou não. E o Bobbizy? Tomou de curioso, Turtle. Novamente ele. Já foram 6 kills em 2 rounds, hein? O Malby não deixou barato, muito menos o Wood. 3 contra 2, Volteira e Cassim ainda vivo. O Cassim poupou para os mais íntimos. Ah, o Turtle ele tá sem vergonha demais. O Turtle ele tá safado, o BTT. Ardiloso. Mentecapto. Gatuno. Jogando muito nesse até, né? Fazendo a diferença nesses dois primeiros rounds, Turtle. Agora, forçado no time da Santos. É, companheiro, complicou, hein? Complicou. Complicou, BTT, essa é a palavra. Será que descomplicaremos o descomplicar do descomplicar? Eu não sei, vamos ver agora. 17 a 15. Temos aqui dizendo que o coach, o senhor Douglas Costa, disse aqui, o coach do Santos é o São Paulo do Nordeste. Boa, 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 17 a 15. Santos foi bem na Libertadores ontem, né, gente? O Santos foi bem na Libertadores, meteu ali 5 a 0, né? Fora o baile. Olha lá do Santos. Só que ainda tá sem técnico, né? E sem diretor executivo, pelo que eu vi, né? Eles entraram em contato com o Zé Roberto, ex-Palmeiras, ex-Santos, ex-Seleção. Mas ele preferiu por medidas contratuais ficar ainda como comentarista. Ah, Jokerzinho, entende do futebol, rapá, pelo amor de Deus. 17 a 15. Ah, esse OT com 10 mil BTT. O Santos, ah, mas esse ponto aqui já não ganhou. O Santos, ah, eu vou zicar, ziquei. Bom, round forçadinho que é esse que os caras ganham. É esse, geralmente, né? Não quero tá zicando aqui, viu? E temos a ganha do mal, do HE. Eu tô falando. Eu tô falando, eu tô falando. Ó o bracinho, ó o bracinho, ó o bracinho, ó o bracinho. Eu tô falando, entendeu? Ah, BTT, eu já vi esse filme antes, BTT. Já aluguei ele umas duas vezes, o volteiro vai marutar o maroqueiro. Eu tô falando. BTT, Jokerzinho, ele profeta. Turtle. Só um minuto, só um minuto, que eu diziquei a zica. Turtle no clutch, com... Ah, BTT, eu também falo demais, né? Ah, vai tomar. Acabou. Não, o Turtle acabou com o OT. Com o OT? Ele acabou com o OT. Foi Turtle contra o Santos, né? Agora aqui. 18 a 15 pro Turtle. Jogou muito bem, né? No tempo regulamentar. E agora no OT, ele acabou com o round. Acabou com o round. Acho que ele matou um, sei lá, uns 10. Ele matou uns 10, BTT, eu acho. uns 10, uns 10. 4 no primeiro round, mais 2 ou 3 no outro, e mais 3 agora, pelo menos. Ele matou uns 9. uns 9. Jogou demais. O Turtle literalmente. 9 de 15. 33 barra 22, bicho. E o Volteira também está lá, com a sua trinca. 31 barra... Quanto? 31 barra 25. E o Volteira também agressivando. Oxi. Tá achando que só os caras tem o W, Luquizão? Ó lá. Ó lá. E sobrou quem? A Fera Maligna. O Boss. A Xenúbia. É perigoso ganhar, hein? O Aligenígena. O Diabólico. O cara que fez o pacto com o Sete Caldas. Com mochila de criança. Sete Caldas é boa. Que zicar o quê, Luquizão? Que zicar o quê, cara? Eu tô zicando não, porra. E eu tô zicando o quê? Eu tô na hora de jogar aqui, cara. Você que tá aí, ó. 18x15, o santo, gente. Fez o primeiro ponto aí, ó. Que amuleto dá caos, cara? Que caos? Que caos? Que amuleto, cara? Que amuleto? Eu tava lá, infiltrado pra fazer denúncias, tá? Eu tava lá, esclarecendo pro mundo do CSGO as semvergonhices. O Terutão pegou mais uma aqui, o BTT. É um cara desgraçado, viu? 34 barra 22. Mas o ponto, que é de fato importante, o Terutão pegou mais uma. Ah, não, Terutão, para. O Terutão tá sem graça demais. Ah, BTT. O Terutão tá muito chato. É, companheiro. É melhor ele ir pra A, né? É melhor ele ir pra A, que o menino tá endiabrado. Tá jogando demais. Parece que ligaram ele no 220, aí no OT, e falou, vai lá, Terutão. Salva o jogo pra gente. Vou falar pra você, BTT. É... O... Eu tenho uma história muito boa com o Terutão. Incrível, cara. Incrível. A partir de quando eu joguei com ele um MM contra ele, tava com um pezinho no meu global, naquela partida que eu perdi pro Terutão, eu decaí e nunca mais consegui voltar. Ah, é? Juro pra você, cara. E foi o Terutão mesmo. Ele jogava na Detona ainda. Aham. Cara, e foi desse jeito aí. Ele tava no... Os amigos dele era W e toma bala na nossa cara. Não tinha nem como clicar, velho. Impossível. Então eu sei o que o Santos tá passando. Eu sei. E o Woody, bem pescado por ali, é match point da equipe da Braavos. Atira. O sinalizador pra esplanar que hoje é guerra. E foguete não ter ré. Bala teleguiada. O mini-missil. Aleatório do Case estilo marinho. 4 contra 3. Volteira Case e Cassim. Sobrevivem. E vão lutar até o final, claro. Não largarão o osso. O Volteira vai punir o Jota. Pô, o Niu Jota com sabedoria. Vem a smoke pro Volteira, gente? Pra dar a força pro menino? Vem ali. Cassim. Ah, o Cassim. Ai, o Cassim foi bem. Ele podia ter sido rasgado na saída do jogador do cimento. O Turtle punido nas costinhas também. E tudo nas mãos de Woody. Welcome to the Clutch. 3 contra 1. O Woody. Ai, a Bang. A Bang do Cassim cegou o Cassim. 2 contra 1. Rasgado. Lido como um livro. PTT e o Santos. Por mais que muitos desacreditem, está a um ponto de levar para o outro OT. 18 a 17. Não queria zicar, mas teremos o OT, viu companheiro? Teremos mais um OT. Bravos não tá conseguindo. Os dois times não tão segurando muito bem de CT. Essa que é a realidade, né? Tão se dando melhor de TR. E é isso. Round difícil pro Bravos ganhar. Dá pra ganhar. Tá melhor armado do que o Santos no último round. Né? Tá melhor armado. Vamos ver se eles vão conseguir ganhar esse último round. Tem uma WP do Woody aí também que pode fazer estrago. É verdade. É verdade. O Brabo tem nome que é Turtle. Né? 37 freios. O Case é muito bom, Torinão. Olho nele. Olho nele aí, ó. Olho nele. Case cravado. Ah, foi falar do que, Torinão? Você cantou a bola. Você jogou a bola pra mim, ó. Que eu fiz o gol. Você deu assistência. 18 a 17 a Force Kill é da equipe da Bravos. Ptcinto... Não vou falar. Não vou falar. Mas tem um cheirinho aqui de... De sem vergonha isso, hein? Porque assim, temos de um lado o Santos melhor armado e temos do outro o apoio, mas os caras de CZ, de MP9, cara, são nesses rounds aí que a gente tá vendo, né? A... A... As maluquizes acontecerem, né? 18 a 17. O Kai... Ah, olha o Kai. Puxa, a vida do Kassim demorou demais pra se posicionar, pra juntar com a equipe dele. O Malby ainda treinou o Wood. Vem a Bang pro Moustache da B. A C4 vem correndo, vem plantando. Vai plantar? Vai plantar? Vai plantar logo mais. O Kai vai ajudar na contenção na longa distância. E o Jota com pouca vida vai pra cima. Afoito e pichado pelo Malby. Matadeira! Nem Turtle carrega muita gente. 18 a 18. E sim, teremos outra prorrogação. É, companheiro, mais um OT. Os dois times jogando mal de CT. Não estão conseguindo segurar. Será que não seria o caso, Joker? Os times defenderem essa mais recuado. É, tentar dar dano nos jogadores que estão dominando rampa. É, com HE, com Molotov, enfim. Deixa o pessoal dominar rampa e defende recuado. Ganha no backup. Tenta matar um, dois entrando até armar a bomba e depois ganha no backup. Eu vejo muito time gringo fazendo isso. Pode ser uma saída. A defesa seria nos utilitários do BT, então você fala? Oi? A saída seria se defender com os utilitários, não com os bonecões ali expostos. É, não bater no rampa e amarelo avançado. Você pode fazer só uma avançada, só escutando esse rush e jogar algumas granadas pra tirar dano. E depois recua e joga com o time. Tenta fazer uma, duas eliminações com o pessoal entrando e depois ganhando backup. Certo. Fica a dica aí, rapaziada. Fica a dica. Bob! Onde vinha o BT? Cara, que jogo tenso aí, rapaziada? Um jogo de xadrez aqui, senhor Itamira e Ribeiro. O Beiro tá isolado no bomb site da AB. E aí, Zé, que me parece que vai ser pra A. O Jota tá dentro do bomb praticamente ali. O Malby, cuidadosamente olhando costinhas. Por que isso? Puta, é o Case, né, cara? Mas... Não, não dropa o Bob Z, não. Deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Ele ia falar que tá com um de vida, né? Tudo certo. Vemos o Bob Z, ele com um de vida, que lá, jogando sempre. E o cara com um de vida, porque pegou uma kill ainda contra o Kaique. Jota. Cobrado. Que isso? Ali eliminado. Malby já espotado também. O Turtle chega junto. Vemos o Kai com a Rissucita Nilba. Aug, com todo o respeito. Brincadeiras à parte, Turtle. O Turtle é o boss, né? E o Malbizão? Três contra um. Desvantagem do Malby. Ele vai punir o... Nem o Cage conseguiu. O Kai foi muito bem na sua mira de Aug. Foram três kills pra ele, no geral. Aonde feito pela Braavos, 19 a 18, BTT. O pessoal que torce aí pro Santos tem que ter um coração bom, né? É verdade. Você viu que eles fizeram mais ou menos o que eu falei nesse round, né? Eles não bateram rampa. Ficou um jogador no bomba e dois pela amarela. Mesmo perdendo o primeiro jogador eliminado pelo Cage, a WP, eles conseguiram revertir um round pra um 3x1. Jogaram muito bem a time da Braavos. Fala da Braavos. 19 a 18. O jogo ainda está em aberto. Tudo pode acontecer. Vem a Molotov do Cage. Se tu não parar de marra, a Braavos vem te para. Lobby com pouca vida, rapaziada. O time do Santos não vem muito pra A não, BTT? Ou só impressão mesmo? Os dois times estão vindo muito pra cá, porque parece que... Os dois times forçam muito A mesmo. Porque não tem ninguém indo pelo meio. É muito aqui mesmo, então está ficando um pouco previsível. não, tá não? Tá. Desde o começo do jogo, na verdade. E parece que a gente está vendo ali, né? Sempre um... Parece um replay. É um plant e um retake. Um plant e um retake. Volteira. Opa. Quase finalizou o Kaique. A C4 vai ser plantada, de fato. E vamos pro retake. Cassinho no meio da Smoke. Bob Z pulando. Pulando com precisão. E ela pescava o Cage também ali, ajudando o seu companheiro, dando aquele cover preciso com a WP. Tartou. Chegou agora. Falei assim, Kai, você vai querer ir? Kai, eu não sei não. Você quer ir, Tartou? Ah, também não sei. Estou decidindo. Estou aqui pensando se vão ou não vão. Eu acho que não vai. E me parece que o Santos, com o Ralf, um round que não perdeu os jogadores, vai garantir mesmo aqui o seu 19º ponto. É, perdeu agora, né? Ah, tudo bem. Perdeu apenas um. O lado TR é mais barato também, então, easy peasy. 19x19, vamos para o último ponto do Ralf. BTT, o time da Braavos no TR foi muito bem, já no CT, deixando a desejar, né? É, exatamente. Os dois times jogando melhor de terra, a Braavos conseguiu fazer, pelo menos, nesse segundo overtime, um round de CT. Já é alguma coisa, se conseguir fazer dois melhor, mas, no geral, os dois times estão jogando muito melhor do lado terrorista. terrorista. E vamos para o último ponto do Ralf. Kaique. Opa, dibrou ali o nosso oponente, Bob Z. Volteira. É, na Braavos, o pior jogador que tinha, o pior arma, era do Kaique, né? Ele já pegou aqui o Maká. Vem um Volteira com a Molotov, o Turtle sempre jogou naquela posição ali, o Turtle tá on fire. Só que, o Turtle foi queimado, escutado, e ele ia ter que sair matando alguém, né? Porque, óbvio, que ele seria cobrado pelaquela distância. O Case, cara, quantas kills tá o Case? 38, BTT. 38 barra 18. Passou o Turtle. Passou o Turtle. E o Volteira, parece que também tá bem, não? Eis o Volteira, 35 kills pra ele. 38 kills, 35 kills. Lembrando que a final, gente, é apenas o primeiro mapa, tá? Apenas o primeiro mapa. Quem tá na B, é o Kai. Ele tem que olhar duas posições, né? E de Aug, que às vezes falta cadência. Não, essa smoke... Ainda bem que essa smoke não atrapalhou, né? Porque na frente da rampa, parece que ficou uma smoke do CT, né? Mas não foi não. Malb, elimina o Kai. E o Kai aqui, hein? Experiente. Último HAL, último ponto do HALF. Não tem como não ir. 19 a 19, BTT. Mapa escolhido pelo Santos. Kaique. Nossa, mas se o Kaique ganhar esse clutch aqui, eu tatuco a Kaique na minha testa. Aí, eu vou tatuar. Não vou mais. Cassim! Devolve. Quase é, BTT. Eu fiquei com medo agora, eu não vou mentir pra você. 20 a 19, BTT e o HALF. O Kaique aí faltam 2 kills pra 40. Virada da equipe do Santos. É, destaque aí pro Kaique e pro Turtle, né? Apesar que o nosso amigo ali, o Volteira, tá jogando muito bem também. 3 kills de diferença, né? E o resto do pessoal um pouquinho mais abaixo do que eles, né? O Santos precisa de 2 rounds e a Braavos de 3. Vamos ver se a Braavos tem capacidade de fazer 3 rounds seguidos. que é igual tá fazendo aí no início da partida, né? Eu tenho que ler uma ousadia, né? Uma fake news no chat. Parece as smoke que você faz, Joker. Olha, Luke, pra começar, tá? Só pra refutar a tua acusação de new beast da minha parte. Nem smoke que eu sei fazer, cara. Como que eu vou fazer essa smoke se eu nem sei o pixel dela? Porra. Porra. Respeita, irmão. Respeita. Que live você tá assistindo? Que Joker você tá assistindo? Que Joker BR? Nunca perdi uma vertigo? Nunca perdi? Nunca... Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Só... Deixa pra lá. O Lupe lembra, né, Lupe? Que o Lupe tava jogando comigo, Lupe? Quando nós tomamos 16x0 aqui. Não sei se tava. Mas o Fabrício eu lembro que tava. O Luquinhas também. 2019. Foi esses dias aí, viu? Tamo bem, né, velho? Tamo bem, né, Vertigo? Tamo bem, tamo bem. Pra surpreender mesmo. É que a gente é humilde, né, rapaziada? A gente não quer destruir o pessoal no competitivo do CS. Porque nós, né... Somos humildes, né, cara? A gente deixa a felicidade pro próximo, né? Vocês deveriam fazer mais isso, tá? Inclusive contra mim. Deixar eu ganhar. 20x19. AWP na mão do Woody. Não tem... Ah, não. Tem uma AWP na mão do Case, é claro. Oxe. Se não tivesse, eu achei estranho. O Bob G pode ser pescado... No capita. Ô, pescou. 20x19. Eu tava... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não tem testemunha aqui, não. Case! Na abertura. Kaique. É, o Case é o boss, né? Se pegar o Case... Já é meio caminho andado. Ele tá querendo mais. Vem a Molotov do Cassinho. Foi uma boa Molotov. Mas deu tempo de plantar ainda. É, o Kaique foi bem, cara. O Woody tá marcando as costas também. Case e o Woody. Cara, as AWPs aqui na vertigo tão cantando, hein? Três contra três. Ainda tem uma pretensão de retake aí. O Woody trocou de arma pra uma AK. O Case tá vivo. Volteira chega junto. M4. Silenciosa e letal. Já viu o jogador pelo cimento. Puniu o Woody pelo corredor. Então já sabe que tem alguém no cimento. Ah, e o Tartel é bem sem vergonha, né? Ele tá ali, claro. Ele vai tentar gastar o máximo de tempo. Hum, no Cassinho. Tô 2 pra 1. É só não dar a cara. É só não dar a cara. Porque o Cassinho não tem tempo. BTT, pontaço da Braavos, hein? Pontaço. Belo round da Braavos. O Cassinho tá colete 1, né, companheiro? Primeiro round do jogo, colete 1. Quem tem... Quem tem... Quem tem medo. Será que ele é daqueles adeptos, a frase... Pra quem colocou pra colete 2? AK um tiro mata? Pode ser, né? Pode ser. Olha, BTT. Realmente percebe que o... Olha, ele de novo, de colete 1. O Cassinho, ele fez o Enem, né? Na matemática também. Na parte das exatas aí, né? Porque ele fez uma conta. Ele escorrega 2, sobe 3, desce 1. Basta pra de 4. Será que ele faz isso? Pensando no último... Ah, não. Ele faz. Ele faz nada. Vou morrer de AK mesmo? Ah, não. Aliás, eu vou tomar um tiro de AK. Pode ser na cabeça. E acabou. Então, é um cara que sabe racionar, né? Um cara investidor, um empreendedor aqui. Cassinho. Nato. Nato. Arrasta pra cima. Aprende com o Cassinho aí, rapaziada. Pode arrastar. E aproveita pra seguir o canal aqui da Coriseu, né? Os seus mentecaptos. Cassinho. Por falar nele. Equipe do Santos. Ah, o Case, tá chato demais o Case. Não, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Vasectomia. 21x20. BTT. Matchpoint do Santos. Eu acho que o pessoal gostou do estilo Elevate, né? De ir aos OTs. Eu acho que todos os mapas vão pra OTs, BTT. A gente vai acabar isso aqui 6 horas da manhã. A gente vai acabar, BTT. Toma um café e já vamos partir pro serviço. O terceiro OT é real, Jorge. 21x21. Bravo Games. Vamos para o terceiro OT. Já voltou o Profeta Batatinha aqui. Não tá tão armado o time da Bravos, não. Eu não vou ver os 3 a casa, uma Mc10 e uma Tech9. Eles conseguem trazer de volta pra levar pro terceiro OT mesmo. O meu medo é essa Tech9, viu, BTT. De volta, né? O meu medo é essa Tech9. O Malby. Malby aí forçou a amizade, hein, Malby. Podia ter jogado, podia ter marcado o meio. Podia, né? Mas não precisava estar lá, né? Porra. Aí, o Malby, me ajuda a te ajudar, Malby. Me ajuda a te ajudar. Bob Z. O Case pegou 43 kills, barra 19. O Turtle falta uma pra 40. Puxa, quem que vai machucar mais aqui? Porque matar 40 e perder... Volteira. Kai e Wood, vivos. Wood tá isolado na A, né? Mas ele nem é... Nem vai ser pra cá, o vai. É, o Bob Z. Seguros. Ah, o Jota tá iluminado, viu? Corpo fechado. O de Maroto. Maroto, mano. Demais. Quase que azedou o caldo, hein? Eu tô na sonoplastia. Vocês perceberam, gente? Eu tô... Eu tô na sonoplasta. Volteira e Case. Ih, rapaz. Volteira até largou. Falou, ih, Case e Volteira. Os caras falaram, puxa vida, não acredito. Aí, de novo, nós fizemos isso? Pô, de novo, cara. De novo. De Mac 10 e Tech 9. Perdemos. Perdemos ou não perdemos? Não sei. 4 contra 2 e o Santos vai pra cima. Se ganhar, vencer o mapa. Se não ganhar, a Braavos terá mais uma chance. de mais um OT. E o Volteira... Que isso? Ah! Que... Case e Wood. Tem defuse. Ah, mas o Wood foi muito bem. O Wood tá... Olha que safado. Vai matar tudo naquele... Nossa, cara. It's possible this OT one more? É possível? É possível. A Braavos quase perdeu um 4x2 bomba plantada. Tudo bem. O Volteira deu uns HS tenso, mas o pessoal tá querendo entregar dos dois times. Tá difícil. Jogam muito bem. Jogam muito, mas eles cometem ainda muitos erros, né? Pelo que eu tô vendo. 4x2, você tem que jogar mais tranquilo. Deixa um só jogar. Joga outro jogador. Pô, aparece todo mundo junto. Enfim, tem que valorizar mais um tempo. E por conta dos erros, né? Que vem acontecendo aí round a round, os times estão perdendo a oportunidade de ganhar. De fechar o mapa o mais rápido possível. Jogo tenso, final é assim. Quem errar menos, leva. E vamos para o terceiro OT, porque os dois times estão errando muito e ninguém levando. Teteu, o Lupe, ele foi bem aqui na ideia dele. Ele falou assim, ô, por que vocês não decidem empate e racha o prêmio para os dois, né? O Lupe é um investidor também, né? É, Lupe, aí você entra num acordo lá, ô, vamos rachar esse negócio aí. Mandou no chat aí? Mandou, mandou aqui. É, mandou. Os dois é campeão. Tem uma história, ô, Joker. Essa não estava no GC ainda. Estava o GC do Beto X, no GC era o Tom, o Beat, enfim. Contra o G3X do Gaules. Certo. Isso em Betim, 2003. Aí chegou na grande final, não sei se estava tarde, eu não lembro muito bem da história. O China chegou para o Gaules e falou assim, ô, Gal, o que você acha da gente pegar o prêmio do primeiro e do segundo e dividir, né? A gente divide a premiação para os três times. Aí o Gaules falou, China, eu só jogo para ser campeão. Para o primeiro lugar eram cinco computadores e para o segundo cinco mousepads. E o Gaules voltou com cinco mousepads para casa. Triste, né? Eu só jogo para ser campeão. A gente percebe, ô, BT, que é a vida, né? Uma caixinha de surpresas, né? Tem o karma, né? É, companheira. É isso, salve para o Gal aí. O Gal era bem enjoado nessa FG3X, quase imbatível, né? E o GC era uma potência, né? O time estava crescendo e acabaram ganhando o G3X. Ele acreditou 100%, né, BT? Bateu no peito. E eu vou dividir prêmio. Vou ganhar isso aqui. Lições da vida, né, companheira? Lições, BT. Isso aí é quase uma história. É quase uma anedota, né? Quase... Pô, isso aí é uma história de vida. Uma fábula. É uma fábula. Tem até a moral da história no final. Aham. Rapaziada, quem quiser dormir cedo aí, fica tranquilo que não vai, tá? Quem... Eu quero dizer, mas eu tenho aula, eu tenho que trabalhar. Hum. Vai ter que dormir no meio do percurso. Vai ter que ir sem dormir. Fica com a gente aí, velho. Fica com a gente aí. Tamo narrando só do dia primeiro? Ué. Eu tô aqui, você também. Você tem que ficar aí, você tem que aguentar. Ué, eu e o BTT tamo aqui desde o dia primeiro? Você tem que aguentar, meu príncipe. É verdade. Segura a bronca aí. Duas Alpes em... Campo. Que isso, Cassim? É, de verdade. Eu tô narrando já em pé, já, rapaziada. Fica em pé um pouco. Assiste em pé que dá sorte. Jota. Cadê o Jota, gente? E deixaram ele armar bem. Ele tá indo pra base CT. Ué. E nem imaginem que tem alguém em costa. Vai morrer plantando. Tem o Malb. Tem o Malb. Não vai dar tempo de plantar, C4. É, o Malb, claro. Vai só. Tá amarrado quando acontece isso, BTT. Você fala, puta, mas que cagalhão. Quem não vem me rasgar pra eu rasgar ele, né? Sim. Safado. Mas tudo bem. Expertise. Pause. Pause. 22 a 21. E o Santos volta à frente do placar. Mais uma vez, BTT. É, companheiro. Mais uma vez, Santos conseguiu ganhar esse round. Importante. Eu acho que o time que conseguir fazer dois rounds de CT vence. Porque o que tá se destacando, pelo menos até agora, é o lado terrorista. Se o Santos conseguir mais um round, eu acho que possivelmente eles vão vencer essa partida. E aqui nós temos, rapaziada, só pra falar, puxar pro lado futebolístico, 3x0 pro Internacional contra o Olímpia do Paraguai, tá? Pela Libertadores. Pra quem é colorado, os guri, os guri aí, ó. 3x0, tá? Só pra ir informando vocês. Opa! Pegou? Pegou! Nas costas pra causar escoliose. Volteira! Com a M4 de bicola. 46 barra 20. 22 a 21. Olha, Luke, eu não vou te responder nesse chat. Eu tô no meu local de trabalho, tá, cara? E o cara do Coliseu não pode ficar banido por 7 dias, tá? Mas depois eu te chamo no zap e te respondo o que eu gostaria. Tá bom, Luke? Tá bom? Tá bom? Acho bom mesmo. Você aguardar minha resposta, tá? Malbi! Na trocação. EJ. Eliminado. Volteira também? Duas kills do Volteira. Opa! Foi muito bem aí pra ganhar o frango da Kermesse. UD! No clutch! Ah! Eu quero ir, Zão. O que o UD tá na onde? No 5 contra 1. No Kappa? Não, esse não. Outro 5 contra 1. 23 a 21. A sem vergonha isso é só depois da meia-noite. 3 pontos do Santos e BTT. É, mas aí é que tá. A torcida do Santos se anima, BTT. Os caras se animam. Os caras ficam empolgados. Ganhou 3 pontos do OT. Dois, dois. Dois pontos do OT. Terceiro agora, né? Terceiro agora, né? E aí, depois, acontece o que acontece. Tem que ter, né? Um pouco mais de frieza, né? Sim. E tem tudo pra fazer esse round, Joker. Uma Mark 10, uma Tech 9. Precisa se concentrar, fazer esse round e fazer um round de TR pra finalizar o jogo. Não pode dar mole porque o time da Braavos é um excelente time. 23 a 21. O Woody... Ah, o Woody... Aquela jogadinha da Tech 9, né? Aquela lá. Senhorita Miriam Ribeiro, é agora. Aquela jogadinha da Tech 9. Que machuca o Neném. Que arranca o lençol do fantasma. Que rompe a Matrix. Volteira, faz HE. Faz a Molotov. Só que tem muito tempo, né? Dá pra Braavos ir voltar e voltar. Essa HE eu acho que foi um pouco... Opa, opa. Jota. Foi no limite. Tá pegando fogo, bicho! Bob Z incinerando. Na verdade, aproveitou a incineração. C4 plantada. Vamos aí de retake novamente. Mac 10 na mão do Woody. É pra dar mais emoção? Tá, tá. Bob Z. Cassinho preocupado com o Gui pelas costinhas, coitado. Não tem ninguém não, Cassinho. Vem a HE também. C4 tá plantada pro pessoal da Braavos, é claro. Cassinho. Vem aí, Smoke Pro. Ele tem que fazer um clique, gente. Tem que clicar. Alguém tem que clicar. Ele clicou! Clicou! O que é isso? Matou o Woody! BTT, planta faz isso? Eu te pergunto, BTT. Planta faz isso? O Kaique matou o próprio amiguinho, fez gol contra. E a partida foi pausada pela Braavos já. 24 o número do Luke. A 21. E tem tudo pra fechar. Tem tudo pra fechar. Defendeu muito bem a Braavos. Defenderam de trás. Aquilo que eu tava falando não tava dando certo pros times bater rampa. Defendeu de trás. Deixa o cara esmocar. Deixa armar bomba. Atrapalha com o Molotov. Joga ganhando bomba. Danifica. Tira life. E depois dá o backup de todo mundo junto. Smocando bomba. E o terrorista fica meio desnorteado quando isso acontece, né? E acabou que a Braavos conseguiu fazer três rounds seguidos. E tem tudo. Tudo, tudo pra fechar o jogo. Porque pelo que eles apresentaram até aqui. Nas duas vertigos que transmitimos deles. O terror deles é mais forte do que o CT. 24 a 21, BTT. Foi pausa do quê? Do WC? E gol do Internacional também aqui. 4 a 0. Gol do Thiago Gagliardo. Mas o Inter tá, hein? Nossa, o São Paulo empatou hoje, BTT. 0 a 0. Contra o Racing. Tá na Argentina. 0 a 0. 0 a 0 pra quem? É, aí pensou, né, companheiro? Aí pensou pra falar. BTT. Não vou mentir pra você que eu pensei. Porque meu cérebro já não tá com... Não tá, né? Não tá daquele jeito ali mais. É verdade. O Tic Tac já tá dando falha. O Turtle parou com o A41. E o Case tá na 46. O Bingo isso aqui já, né, galera? Dois patinhos na lagoa. Cuidado de Jesus. Puta, adoro o Bingo, viu, BTT. Mas que não seja aquilo um destino, né? Vira isso que passagem. Pinguinho da igreja, né? Pô, pinguinho de família, de Natal. Porra, é mó gostoso, cara. É igual de um binguinho. Acho que eu tô ficando velho, BTT. Velho igual de bingo. Puta, é mó gostosinho. Não queria falar, mas é isso mesmo. Então, um binguinho é gostoso, viu? Mas sem caça-nicão, né? Sem jukebox, né, rapaziada? Calma, calma. Calma, calma também. Depois a gente conta essas histórias aí. 24 a 21. Cai. Tomou a first kill. Claro, o Case puxou a WP. Ele falou, rapaz, eu dropa pra mim aí, bicho. Eu sou um alpe. Uhum. Cassim. Lê como... Livro? Lido como livro? Turtle? Lido. E a Molotov apagada, volteira. Uma chuva de utilitários aqui no bombsite da B. E pode ser a boa, né? Porque o time da Bravo só tem um cara por aqui. É, o UD já foi eliminado. Aí, a BTT. Achei fácil, BTT. Jogo curto. Pode decretar o GG. Jogo rápido, 25 a 21. E o Santos ganhou no mapa de sua escolha, depois de muito suor.